Bem muito boa tarde aqui, Irani. Galera, olha só, estamos acompanhando aqui nesta tarde em Garopaba a preparação das balsas. Vocês estão vendo aqui, ó, a galera aqui já trabalhando. Já tem uma balsa aqui mais ao fundo, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo aqui? As balsas já sendo preparadas para o show da virada. Aqui, ó, tem um caminhão grande aqui, né? Olha aí, ó, o guincho, né? Essa galera aí, eles estão já preparando aí as balsas para o show da virada. Então, galera, já sabem, né? O show da virada vai estar acontecendo aqui em Garopaba e nós vamos estar acompanhando tudo o que vai acontecer aqui no show da virada. Vou mostrar mais pra vocês aí. Isso é uma notícia importante, né? O show da virada vai acontecer em Garopaba, claro. salvo alguma situação de última hora, né? Mas, a princípio, vocês estão vendo, ó, o caminhão aqui, o guincho. Tá aqui, ó, o pessoal trabalhando aqui na balsa. Já outra balsa aqui, ó, mais atrás. Vem comigo que eu vou mostrar mais. Bem, galera, vamos mostrar pra vocês aqui, né, os detalhes aqui. Olha aqui, ó, o pessoal trabalhando aqui hoje, ó, o dia inteiro aqui em Garopaba. Eu, na realidade, sempre tive curiosidade de saber como eram essas balsas, né? Eu não imaginava como é que elas eram. Eu, na realidade, nunca cheguei perto de uma balsa dessa. Mas, olha aqui o caminhão, baita de um caminhão, né? Caminhão guincho aqui. Olha só. E daí a notícia, né, galera? Aí, Garopaba já se preparando aí para o show da virada. Garopaba que... Opa! Olha aí o pequeno acidente aqui. Vamos ver. O que é que aconteceu aí? Olha só. Vamos ver o que é que aconteceu, ó. Ah, agora sim, galera. É claro. O rapaz está lá com... Olha só o que deu, hein? O rapaz está lá com a solda. Eu acho que é isso, né? Não sei. Será que foi um choque, não? Ei, Magrão. Foi um choque? Olha aí, galera. Tá vendo aí, galera? Isso é uma vídeo cacetada gravando na hora. Mas está aí, galera. O que acontece lá? O cara está na solda. E o rapaz aqui estava segurando o ferro ali, né? Que eles estão fazendo a montagem. E o choque foi imediato. Mas ele já está bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Já está bem. Está tudo certo aí. Não deu nada, não. Graças a Deus está tudo bem, né? Mas foi a... Pegamos a cena. Na gravação aí. Está aí, galera. Olha só. Está aí. Então, a notícia, né? Garopaba se preparando para o show da virada. Garopaba se preparando aí para o show pirotécnico. Vamos ter show na beira da praia. Tudo vai acontecer. Garopaba não está adotando o decreto estadual. Por isso que Garopaba já está aí colocando as balsas, preparando as balsas aí para o show da virada. A gente tinha essa dúvida, né? Porque ainda não havia tido um pronunciamento oficial por parte da Prefeitura Municipal de Garopaba. Mas está aí. Acho que o pronunciamento oficial está aqui na nossa frente, né? Já as balsas aí sendo montadas para o show da virada. Está certo, galera. Grande abraço. Beijo no coração. A gente vai ficar de olho. Beijo no coração.